Amor, eu só quero dizer uma coisa, desde que eu te encontrei, não precisa de nada que me beada, porque você me faz tocar o céu sem sair do chão solto, nossa, vamos nesse passeio, vamos para o passeio? Ela não se mexe, eu estou aqui amor, vira aqui, ela está assim, amor, eu não quero me mexer, Natami, não precisa estar com medo. Quantas pessoas já vomitaram no balão? Tem que tentar voltar ali, se vocês preferirem. Ah, eu quero, eu quero sim. Será que é um jacaré, aquilo? Amor, o povo não está vendo o que você está falando. Eu acho que é um pouco. Sabe o quê? Sabe o pouquinho o nariz. Ai, não estou nem aí, porque eu também não quero me mexer muito aqui. Gente, você ou não, pelo amor de Deus. Parece que a gente vai cair, né? A gente já está tombando? Não. Para, Natami. Alguém já vomitar no balão? Sério, mentira. Então você aprende. Mentira. Vamos estrear? Gente do céu. Vamos estrear esse momento do povo. Gente do céu. Que lindo aqui, ó. Eu consigo ir para a Pouso, ó. Olha, que beleza. É assim, ó, suave. O dia que não tem vento, ó. Já chegou, acabou? Não, eu toco o chão. É assim, ó. Vai, Ricardão. Vai, Ricardão. Vai, quem tem mais idade, vai ter felicidade no seu coração. Gente, tem trilha e tudo aqui. Isso traduz. Super fantástico. Super fantástico. Gente, amigo, que bom estar contigo. No nosso balão. No nosso balão. É, a gente tava comentando com o Ricardo que o ser humano não pode passar essa vida sem fazer um passeio desse. Não, gente. Que experiência mágica incrível. E agora a noiva. Agora a noiva. Essa é a melhor parte. Boa, boa. Boa, boa. Vou casar. Que eu subi. É mais linda do que eu sou. Subi meio solteira. Namorando. E esse noiva. Subiu com status, desceu com outro, né? É mal. É mal. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deu prova de amor. Nathalie, guarda esse celular, pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá. Tá parado. Nathalie, pra encerrar. Vai, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. É tchau, é tchau. Não sabe o que você fala a língua do celular. Nossa, olha que charme dessas páginas. Isso aqui vai pro clipe. Ai, amor. Ai, amor, destruiu. É porque não é a faca de cortar bolo na minha linda.